Caô, cabecile, caô, cabecile Caô, 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 Xangô, meu pai de fé, meu pai de fé Mora na pedreira, tem no seu trono o leão e seu oxê Caô, 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 Xangô, meu pai de fé, meu pai de fé Mora na pedreira, tem no seu trono o leão e seu oxê Xangô, quando chega não manda, traz maleme que é seu pensão Cuida do nosso destino, dando sua proteção Meu pai, ele é São Jerônimo, tem um livro e a pena na mão É o santo da justiça, ele é rei do trovão Caô, 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 Xangô, meu pai de fé Meu pai de fé, mora na pedreira, tem no seu trono o leão e seu oxê Caô, 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 Xangô, meu pai de fé Meu pai de fé, mora na pedreira, tem no seu trono o leão e seu oxê Xangô, quando chega não manda, traz maleme que é seu pensão Cuida do nosso destino, dando sua proteção Meu pai, ele é São Jerônimo, tem um livro e a pena na mão É o santo da justiça, ele é rei do trovão Caô, 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 Xangô, meu pai de fé Fora na pedreira, tem no seu trono o leão e seu oxê Caô, 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 Xangô, meu pai de fé Fora na pedreira, tem no seu trono o leão e seu oxê Fora na pedreira, tem no seu trono o leão e seu oxê Fora na pedreira, tem no seu trono o leão e seu oxê O que é isso?